Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em visita hoje ao Nordeste. Mais cedo, em Campina Grande, na Paraíba, ele autorizou a ampliação de obras da BR-230. Os investimentos chegam a R$ 255 milhões e a obra vai beneficiar mais de um milhão de pessoas. Serão construídos 13 viadutos, 14 passarelas e 25 quilômetros de terceira faixa, que vão ajudar a melhorar o trânsito na região. Durante o discurso, o presidente Temer destacou os empregos gerados na construção civil, especialmente em rodovias e no programa Minha Casa Minha Vida. Por meio da atividade do governo federal, nós estamos combatendo o desemprego. Porque quando conclui esta obra, disseram, haverá desempregados, que logo serão empregados em outras obras do governo federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. Nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas, neste ano já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego. E de Campina Grande, o presidente Temer seguiu para o município de Sertânia, em Pernambuco, onde participou da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de campos. Na sequência, Temer seguiu para Monteiro, na Paraíba, para acompanhar a chegada das águas da transposição do rio São Francisco. E os moradores do município de Monteiro comemoraram a chegada da água na região, que deve atrair investimentos e modernizar a agricultura. A chegada da água ao município de Monteiro, na Paraíba, faz parte do programa de revitalização do rio São Francisco e vai mudar a realidade local. O agricultor José Carlos da Silva está ansioso. Ele afirma que as obras vão beneficiar também as futuras gerações. Os meus filhos, o futuramente, os meus netos vão presenciar essa obra aqui. Com a chegada das águas, a gente vai acreditar que vai vir mais indústria, vai vir mais serviço para a população. Para a prefeita da cidade, as obras que garantem o abastecimento de água vão levar desenvolvimento à região do Cariri, no semiárido nordestino. Sem dúvidas, garantirá o benefício necessário para que a geração de emprego e renda da nossa cidade aumente, para que indústrias e empresas venham a se instalar na nossa cidade. Isso também aumentando a oferta dessa demanda de emprego. E, claro, tornando uma cidade mais rica, uma cidade mais frutífera, poderemos dizer assim, onde os agricultores também, com certeza, garantirão seu sustento com a questão da agropecuária, com a questão da caprinocultura, que é o nosso forte. Um apoio que pode salvar vidas. Essa é a função do Centro de Valorização da Vida, o CVV. O serviço quer passar a atender até 3 milhões de pessoas por ano e ajudar o país a sair do ranking de sexto no mundo, com o maior número absoluto de suicídios. Por ano, o Brasil registra quase 10 mil casos. CVV, bom dia. Há 55 anos, é assim que começam conversas telefônicas que podem mudar a vida de quem está do outro lado da linha. Este é o trabalho dos voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma associação civil sem fins lucrativos que oferece apoio emocional para a prevenção de suicídios. Nós temos um suicídio a cada 35 minutos no Brasil. Nós temos um número crescente de suicídios entre jovens e adolescentes, o que representa 30% dos números de suicídios. morrem mais pessoas por suicídio no Brasil do que de câncer de mama. Este passo do Ministério da Saúde vai ao encontro de solucionar, de dar visibilidade, de permitir a prevenção do suicídio no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a sede do CVV em São Paulo para anunciar o acordo firmado entre o Ministério e a associação para ampliar o serviço de atendimento telefônico. O convênio vai permitir a implantação de um número único para o CVV em todo o país. Com o acordo, quem hoje procura ajuda de um voluntário do CVV e precisa pagar pela ligação, poderá fazer isso gratuitamente pelo número 188. Com essa mudança, o Centro de Valorização da Vida espera aumentar de um milhão para três milhões por ano o número de atendimentos em todo o Brasil. Além da gratuidade das ligações, o serviço também vai funcionar com uma tecnologia que permite aos voluntários atenderem chamadas de qualquer parte do país e não só da cidade onde estão. Graças ao telefone único, as companhias telefônicas e com o equipamento que o CVV está instalando permite que a ligação possa ser distribuída. O ministro Ricardo Barros enfatizou a importância do trabalho dos mais de 2 mil voluntários do CVV e afirmou que o governo federal não deixará de apoiar a instituição. É um voluntariado muito efetivo, com resultados muito positivos para a sociedade e, por isso, a minha presença aqui, a assinatura do convênio e a nossa demonstração de que continuaremos apoiando em outras demandas do CVV para que ele possa ampliar de forma muito significativa o seu trabalho e, portanto, o acesso de pessoas a esse apoio que é tão necessário em momentos de angústia, em momentos que as pessoas estão com um dilema sobre a vida e que, apoiados por esses voluntários, retomam o seu dia a dia e continuam contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. E o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, anunciou agora há pouco a visita do chefe de governo espanhol, Mariano Urarroi. O repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A convite do presidente Michel Temer, o chefe de governo da Espanha, Mariano Urarroi, vai fazer uma visita oficial ao Brasil nos dias 24 e 25 de abril, acompanhado de uma delegação de empresários. No dia 24, aqui em Brasília, Temer e Urarroi se reúnem para tratar de temas de interesse de brasileiros e espanhóis, como comércio, investimentos e cooperação em ciência, tecnologia e inovação, além das negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente brasileiro e o premier espanhol também tratarão dos desafios da conjuntura internacional. Na tarde do dia 24 e no dia 25, o chefe de governo espanhol participa de dois seminários em São Paulo. Um é sobre oportunidade de negócios no Brasil, com a participação de empresários. O outro é sobre as relações Brasil e Espanha, com personalidades políticas, empresariais e acadêmicas dos dois países. O comércio entre Brasil e Espanha no ano passado foi de mais de 5 bilhões de dólares. A Espanha está entre os maiores investidores individuais do Brasil. E os brasileiros estão entre os emergentes que mais investem lá na Espanha. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado por essas informações. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. P будут com a gente aqui na Bitcoin em Portugal. Têm uma nota para comprar R cool – T money to your life. O Brasil cumpriendo também. O mundo. É isso também. bueno, o~~~ É isso aí. É isso aí. Tchau, e nada Boa aí. O queega vai tirar. É isso aí. está aí. Olho,